Eu quis tanto ter você, quando você não me quis E agora a gente é feliz Conto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Conto, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Conto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto Deixa eu ser mais leve que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que eu te faça entender Tanto, quanto Já te fiz sonhar sem perceber Já te fiz querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Conto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor E a gente ama sim, sem dar Já te fiz querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz E ponto, com amor se paga amor Desconto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, com amor se paga amor Desconto, com amor se paga amor Deixa ser mais leve que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender O tanto, quanto Já te fiz sonhar sem perceber Já te fiz querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz E ponto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar Desconto Que coisa que você deixe Com amor